O palco do Teatro da Urca recebeu músicos de todos os estilos. A orquestra caprichou na música instrumental. O jovem músico tocou no violão também uma música instrumental. Houve quem se arriscou e resolveu cantar uma música. Poucas vezes o Teatro da Urca foi tão democrático, com diferentes estilos. O importante foi deixar o talento se aflorar. Eu acho que sempre que é um evento beneficente, a gente tem que ter muito prestígio em estar apresentando. Mesmo a gente já tendo apresentado em muitos eventos, sempre que é beneficente, a gente vai estar ajudando alguém. Está perfeito, está lindo, espetacular. É simplesmente muito bom saber que jovens estão cantando, dançando e, tipo, não sei explicar, em função de ajudar os outros. Isso é lindo. É bom ajudar a galera que dá essa força para a VOC, que faz um trabalho muito bom, excelente. E é um prazer tocar com as outras galera que estão tocando apresentações e a outra banda, Umbra, muito bom, cara. Você já tinha tocado na Urca aqui no teatro ou não? Cara, ano passado a gente tocou, só que era da escola mesmo, da Vicampista. A gente tocou, foi só mais acústico, eu e o vocalista da banda. Agora vai ser banda mesmo, banda completa. Uma jovem pianista também teve a oportunidade de se apresentar. Achei uma grande oportunidade para mim, não só para mim, mas para os adolescentes jovens que estão participando também desse corrente musical, porque nós criamos experiência com isso. Nós adquirimos uma oportunidade, temos uma oportunidade de sairmos do nosso quarto, do nosso grupinho da escola, e poder realmente mostrar o nosso talento para as outras pessoas. Uma grande oportunidade para nós nos expressarmos, sim. Todos os pais, eu acho que precisam incentivar os filhos, né? Tem adolescentes com muito talento aqui nessa noite. Então é importante que as pessoas venham, os pais, e participem, incentivem seus filhos. Particularmente, assim, eu torço muito pela minha filha, né? Toda a família torce muito por ela. A gente faz o melhor para que eles possam se suceder, sair bem, fazer aquilo que eles gostam e ser felizes. Em primeiro lugar. Pode-se dizer que a juventude de Poços, ligada à música, deu um verdadeiro show de solidariedade com a arrecadação de alimentos para a Avoc. O objetivo principal é ajudar a Avoc e também mostrar um pouco para a galera de Poços o talento que os músicos têm. É bom a gente dar uma força. São jovens, garotos, né? Eles ficam inseguros. E quando vem na plateia um familiar, um pai, uma mãe, então, aí dá uma segurança maior. E acho que esse é o papel nosso mesmo, né? De apoiar os filhos, babar, né? A cria. É um prazer estar acompanhando o filho, um caminho positivo. A arrecadação de alimentos não foi grande, mas a atitude dos jovens em querer ajudar ao próximo deixou feliz o presidente da Avoc. Eu fiquei muito emocionado quando eles me procuraram lá na Avoc, né? Já faz mais ou menos uns dois meses. E eles nos propuseram a ajudar a Avoc, né? E a gente ficou muito emocionado, ficou muito contente, porque a gente percebe que o jovem, ele está muito engajado hoje para ajudar, né? E eu fiquei muito, muito contente, fico contente. E hoje nós estamos aqui, né? Curtindo esse som dessas bandas, né? E sempre ajudando a Avoc. Isso é muito importante. Tchau, gente.